Agosto é o mês do folclore e o Grupo Estação de Teatro vai apresentar a partir desse sábado no Parque das Dunas dois espetáculos infantis gratuitos. O repórter Rubem Silva tem os detalhes. Boa noite, Rubem. Boa noite, Edinaldo. Boa noite para todo mundo que nos assiste. Pois é, exatamente isso. O Grupo Estação de Teatro cria um projeto chamado de Estação Criança. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente está aqui com a Ananda. Boa noite, Ananda. Fala um pouco para a gente sobre o projeto, a Estação Criança. Então, o projeto Estação Criança é um projeto do Grupo Estação de Teatro que foi contemplado num edital de seleção pública de projetos de responsabilidade social da Potigás, que é uma companhia de gás aqui de Natal. E o projeto Estação Criança tem como traço principal o nosso legado da tradição oral, de contação de histórias. Tem essa coisa muito forte também da música em todas as atividades do Grupo Estação. E nesse projeto que começou agora as atividades no dia 1º de agosto, a gente no dia 1º de agosto ministrou uma oficina para professores da rede pública, uma oficina de contação de histórias. E agora, nesse sábado, vão começar as apresentações dos nossos espetáculos teatrais, que são dois espetáculos infantis. No caso, o primeiro espetáculo é chamado de Estação dos Contos. Você podia contar, fazer um panorama sobre como é esse espetáculo? O espetáculo Estação dos Contos, um espetáculo composto por três atores do Grupo Estação, que é Caio Padilha, Nara Kelly e Manu Azevedo. E aí eles trazem uma bagagem de várias histórias, mescladas com muita música, com interação com a plateia. Então, é um espetáculo teatral que é voltado ao público infantil, mas que também tem uma preocupação com todo o público, com os pais que vêm trazer as crianças para assistir o espetáculo. E também tem uma pesquisa muito forte da cultura popular, nesses contos, nas histórias, nas músicas. É importante lembrar que vão haver duas sessões, durante a semana e durante o final de semana. Fala um pouco sobre isso. Isso. Nesse sábado, a gente vai ter o Estação dos Contos, voltado para o público das escolas da rede pública de ensino. E no sábado que vem vai ter um sonho de Rabeca no Reino da Bicharada para o mesmo público. No meio da semana, na terça-feira, a gente tem Estação dos Contos. E na quarta-feira, um sonho de Rabeca no Reino da Bicharada, voltado para o público em geral, que vai ser lá no Parque das Lunas, às 9 horas da manhã. Ok, Ananda. Muito obrigado. Então, pessoal, para quem quiser chegar lá e participar também, poder assistir, lembrando que a Estação dos Contos acontece nos dias 5 e 8 de agosto, às 9 horas da manhã, como ela já falou. E o espetáculo Um Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada acontece nos dias 9 e 12 de agosto, também às 9 horas, lá no Parque das Dunas. Quem quiser participar não precisa pagar para assistir nenhum dos espetáculos. Só precisa pagar para entrar lá no Parque das Dunas. Então é isso. Boa noite para você que nos assiste. É com você, Edinaldo.